Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Como um todo, a Igreja Evangelica é a religião mais preta do Brasil, como já foi dito pelo Marco Davi, e a gente precisa entender isso. Mas em outros setores sociais também você vai encontrar uma realidade de racismo, um racismo latente, um racismo visível, estrutural, e que a sociedade não discute. E como que você convive dentro de uma sociedade racista, onde eu sempre gosto de usar o exemplo do meu condomínio. São 350 casas, eu sou o único preto que mora no meu condomínio. Sendo que a 3 quilômetros da minha casa tem a Cidade de Deus. E a sociedade olha praquilo com naturalidade. Então é um processo desafiador, e também preciso marcar que existem discussões hoje dentro das igrejas de evangélico. Sempre houve uma trincheira, sempre houve uma resistência. Nunca foi uma aceitação, um acolhimento voluntário. Eu gosto do Eugênio Genovese, que fala que os brancos evangelizavam os negros nas senzalas e ensinavam os hinos. E eles tinham o rigor de como que os hinos iam ser cantados. E os negros aprendiam com eles os hinos ali e tal. Quando os brancos iam embora, eles faziam a própria leitura do hino. Então isso é um tipo de resistência, isso é uma interação. Porque na verdade, a referência do cristianismo não são os cristianismos, mas é Jesus de Nazaré. Então quando você, eu acho que o estudo do Jesus histórico, a necessidade que vem surgindo sobre você pensar num cristianismo não originário, não gosto muito dessa expressão, mas a partir de Jesus, o que foi realmente que Jesus disse e o que Jesus não disse. O que é a mensagem, o que foi o exemplo dele no tempo e no espaço que nós precisamos seguir, nós precisamos estar atentos. Entender também que esse processo todo de interação, nós recebemos coisas, mas nós deixamos nossa marca ali. Então a igreja brasileira hoje, ela tem muito mais de negritude do que tinha no século XIX, no começo do século XX. Quando o próprio movimento pentecostal, que começa em 1911, em Belém, como o movimento de fé apostólica, e a partir de 1917 vai ser esse movimento de fé apostólica, que é o mesmo movimento do Seymour, na Rua Azusa. Esse movimento está aqui no Brasil, eles pegam o mesmo nome, o movimento do pé apostólico. Em 1917, século XX, o pessoal da Rua Azusa fala, esse movimento é nosso, arrumo um nome para vocês. E esse movimento se torna conhecido como Assembleia de Deus do Brasil. Então, a Assembleia de Deus do Brasil é um movimento de resistência dentro dos cristianismos, porque é uma igreja que tem, em sua maioria, pretos, que tem o Espírito Santo, que tem a glossolália, que tem a dança, que tem uma coisa, se você tem aquilo que o Brown vai falar sobre o cristianismo como uma religião da mente, a Assembleia de Deus vai mostrar uma outra coisa, que é uma coisa dessa coisa corpórea. Eu gosto do Muniz, quando ele fala sobre a espiritualidade negra, é uma espiritualidade afrodiaspórica, ela é do corpo, é um corpo que se movimenta, é um corpo que fica suado, que canta, que cai no chão. São manifestações análogas até mesmo às experiências religiosas de matiz africano, afrodiaspórico. Isso é lindo. É no movimento pentecostal que a pessoa vai levantar a mão, vai dançar, todo mundo vai cantar, vai embora. E nas igrejas mais tradicionais, não aqui, os corpos são inertes, porque o corpo é o corpo do pecado. No movimento pentecostal, não, o corpo é o templo do Espírito. Então, eu gosto da gente perceber que há interações, há provocações e há uma disputa de espacialidade. E nunca foi uma coisa assim, nunca houve uma discussão. Sempre houve discussão, sempre houve resistência, sempre houve interações. Principalmente quando a igreja evangélica vai encontrar o negro, quando a igreja evangélica tradicional vai encontrar pessoas negras. E aí você tem, por exemplo, o terano, o terano, o anglicano. Aí quando chega aqui nas Américas, nesse espaço de convergência, até mesmo o movimento pentecostal, se a gente não tivesse tido a escravidão, os negros encontrar... Eu acho que não teria sido a mesma coisa. Você acredita nisso? Porque eu acredito que, pô, como é que você vai ter uma religião que vai encontrar pessoas negras. E às vezes até muitas expressões dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo remetem a coisas muito parecidas com outras experiências. E aí a pessoa fala, o que eu tô... Tem algumas que você fala assim, que você não consegue diferenciar algumas coisas. Você fala, esse é o encontro da cultura negra com o cristianismo dos colonizadores ou dos brancos e tal. Eu gosto disso aí também. Você falou uma coisa que me chamou a atenção quando falam sobre... Eu falo muito, né? Enfim, eu falo. Mas quando a gente fala assim, um discurso do dominador. Na verdade, um discurso que o dominador se apropriou, né? Ele usa do cristianismo, estabelece o cristianismo quase que... O cristianismo virou uma coisa tão... A partir do século... A partir de Isidoro, irmão Sevilha, Leandro Isidoro, século V e VI, se tornou uma coisa tão europeia que eles quase que são capazes de deslocar o Egito para o continente europeu, dizendo assim, olha, mas o originário, o cristianismo originário, ele nasce ali, ali no Oriente Médio, no Egito. A história de Jesus, as histórias da experiência trinitária não são experiências do continente europeu. O Deus trino, ele é uma concepção negra africana. Então, é... Mas a gente manda isso para o colonizador. Não, isso aqui vocês que estão descobrindo, tá vendo? Fala isso aí que vocês fizeram. Mas, na verdade, a ideia de... de trindade, as principais bases do cristianismo é do continente africano, sim. Existe uma força, uma contribuição gigantesca do cristianismo a partir do continente europeu. A gente não pode dar para o branco europeu esse mérito, esse louro, dizendo que eles são os donos. Eles não são os donos. A gente é quase que... A gente concebeu um Jesus... O Ocidente concebeu um Jesus louro, de olhos azuis, com o corpo todo sarado. Esse é o Jesus. A Santa Ceia são de homens brancos, não tem mulheres, não tem crianças. Então, a gente pensa o cristianismo a partir dessa matiz. Mas existe alguma coisa que é anterior a ela e nós pensamos... Eu acho que precisamos separar cristianismo enquanto religião e religião é uma construção nossa. A religião não vem do céu. A religião é uma construção nossa. A nossa tentativa de identificar uma coisa. E existe uma experiência religiosa. Eu acho que o que se tem hoje, quando você pensa no negro, o que ele está identificado é com uma experiência religiosa. Eu vivo uma experiência religiosa dentro do cristianismo. Sem negar as minhas origens, a minha ancestralidade, o meu histórico de família. A minha experiência religiosa dentro do cristianismo não está desassociada da minha vivência na favela, comendo, bebendo, aprendendo história, arte dentro dos terreiros. É o ser, o sujeito que foi identificado em primeiro lugar nos terreiros. Depois foi reconhecido, foi identificado dentro de um espaço religioso dentro do cristianismo. Mas eu separo bem a religião, que pode ser dominante, inclusive é, muitas vezes, de uma experiência religiosa. Bixões. Obrigado.